Esse é o Mandelão das ruínas, sucesso com a mulherada DJ Moreira VP, só o Mandelão avançado Só o Mandelão avançado Moreira VP Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando Grava lá, grava lá, me mamando Grava lá, grava lá, me mamando Grava lá, grava lá, me mamando A vinheta com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Vou passar, vou passar, só chequinha no cacete Vou passar, vou passar, só chequinha no cacete Vou passar, vou passar, só chequinha no cacete Passa-lhe-bim, sarra-lhe-bim Vou passar, 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 vou